Já está quase pronto o espaço construído em Duos Carneiros, que vai oferecer atendimento de saúde, cidadania e educação para quase 3 mil famílias. Hoje, o ministro da Secretaria de Governo esteve em Jaboatão para visitar o projeto. A Estação Cidadania está quase pronta. Uma área de 3 mil metros quadrados que recebeu quadra poliesportiva, pista de skate e cooper, as salas de teatro e biblioteca ainda estão em acabamento. Falta mobília. O equipamento no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão, só vai ser inaugurado no próximo mês. Mas hoje recebeu a visita do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Em oito meses de obras, a estação teve 3 milhões de reais de investimento, sendo 2 milhões do governo federal e 1 milhão da prefeitura. E a intenção que sirva de exemplo para outra cidade. Esse plano Nordeste, eu não vou entrar muito, são 222 municípios. Com pequenas obras, pequenas realizações, a exemplo dessa aqui. O prefeito de Jaboatão explicou a importância dessa construção, que vai beneficiar cerca de 2.700 famílias da Vila Dois Carneiros. Buscamos essa parceria com o governo federal e o Espaço Cidadania possa nos ajudar nessa desigualdade social e combate também da área de vulnerabilidade do nosso município. Assim que ficar pronta, a Estação Cidadania vai ter um espaço para o CRAS, o Centro de Assistência Social, para ajudar no atendimento à população com orientações. A gente vai ter uma biblioteca aqui, vai ter um laboratório, um telecentro, um laboratório de informática. A gente vai ter oficinas de pintura, oficinas de música, oficinas de instrumentos musicais, oficinas de dança, foto, filmagem, entre outros. Como também fazer uma marcação do uso do CRAS, de uso de quadra. Então, assim, na verdade, o interesse é que a comunidade sinta o pertencimento do equipamento e passe também a zelar por eles.